Rapaz, fala de família, assim, é bem emocionante. Ah, é? Dá vontade de fazer poesia. Poesia. É, e você faz poesia? Alguém sabe fazer poesia na plateia? Eu saco fazer poesia. Você é o quê? Eu saco. Que saco. É saco. É o quê? É eu sei. Eita, nem saco. Não, Diupo. É você declarar, eu sei. Ah, eu sei. Isso, aí, aí. Isso aí, agora. Agora, vou fazer uma poesia. Tá bom. Você sabe alguma música de poesia? Ah, é bom. Vamos ver se dá. Vou fazer uma coisa de poesia. Agora vai. Vai lá. Poesia se perde em cabeça Vem, gente, fala e depois você pensa Poesia se perde em cabeça Vem, gente, nessa malevolência Eu cavo, tu cava, se me cava Nós cavamos, nós cavais e eles cavam Em diversas partes do mundo Pode até não ser bonito Mas é extremamente profundo Poesia se perde em cabeça A gente fala e depois você pensa Poesia se perde em cabeça Vem lá com a gente nessa malevolência Poesia se perde em cabeça Vem, gente, nessa malevolência A lua estava tão linda A lua estava tão linda Redonda como um chiclete Se você não gosta de pastel Derromba teu patinete Quanta bobeira Tchuchu, quanta bobeira Quanta bobeira Tchuchu, quanta bobeira Quanta bobeira Tchuchu, quanta bobeira Quanta bobeira Tchutchu, quanta bobeira Bobeira não, isso não é poesia sem pé nem cabeça Oi, Tchutchu, já que você faz poesia sem pé nem cabeça Eu vou fazer um desafio Faça um desafio para minha pessoa Olha só, eu vou desafiar você a fazer uma poesia Com três palavras que eu vou entregar para você Improviso Improvisado aqui na hora Improvisar é comigo mesmo Vou pegar aqui Ele vai falar três palavras O coador de café da minha avó Que está aqui Conhece esse coador de café? Esse é o coador de café Aqui dentro tem três palavras que eu coloquei Para você fazer uma poesia agora ao vivo Improviso Três palavras Olha só As palavras são Pirulito Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou Vocês, pirulito que bate, bate Pirulito que já bate, bate Mas você vai te achar que caiu um barato Não, eu coloquei três palavras Não tem nada Entrou uma poesia aqui dentro, pessoal? Não Tem poesia Tem poesia Peraí, vou fazer aqui um transmutamento de pensamento As palavras vão aparecer aí Vem de novo, vai lá Apareceu? Patatinha nasce e chão Patatinha nasce e chão Uma poesia Homenagem a mim Obrigado, tio Cuica Patatinha nasce e chão Vai lá, poesia Quero ver Criança quando nasce Come batata até no chão Batatinha esparramada Põe a mão no coçarão Tio Tio, vem cá Eu acho que você se inspirou em outra também Tem outra que todo mundo conhece aqui também Que é bem parecida com essas aí Que você fez É batatinha? É, quer ver como que é? É assim, ó Batatinha minha coisa quando nasce Esparramada pelo chão Menininha quando dorme Põe a mão no coração Você, patatinha, quando nasce Esparramada pelo chão Minha quando dorme Põe a mão no coração Foi! Muito legal, Patatinha Pena que agora acabou de jogar, já Acabou? Não tem mais palavras Tio, vem cá Já que não tem mais Vai aí, ó Pede pra aquela prova Colocar três palavras aí dentro Ô, Patatinha, põe três palavras aqui Professor, tira da imaginação assim Tira da cabeça E joga Vê se deu certo Vamos ver se deu certo Eu acho que deu certo Mas aqui é ver se tem alguma coisa Sim, sim Aqui tem mesmo, professor Ó Ó Ó Quais são as palavras? As palavras são Ciranda Volta E meia Ciranda, volta, meia Ciranda, volta, meia? Isso Ciranda, coitadinha Ciranda, coitadona A ciranda vai de volta Com a sua meia feridona É, moleque Ô, Tio Tio Foi boa, hein Mas, ó Vem cá Eu acho que você se inspirou em outra que já existe Com essas mesmas palavras Ah, é? Quer ver qualquer? Quais mesmo assim, ó É Um, dois, três Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volta e meia Vamos dar Você vai Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volta e meia Vamos dar a meia Oi, dois O que é isso? É o funk do pato É o funk do quê? Do pato O funk do pato é interessante Foi mimar o que é Como que é? Vai lá Gostei disso, mas Eu acho que a gente podia fazer tudo junto do funk do pato Vocês conseguem me dar um pato? Como é que faz o pato? Nossa, uma batalhada, hein? Batalhada Então eu quero ver todo mundo no funk do pato agora, hein? O funk do pato? Olha assim, vai Quanta bobeira Quanta bobeira Tchujubo, quanta bobeira Quanta bobeira Tchujubo, quanta bobeira Quanta bobeira Quanta bobeira Quanta bobeira Quanta bobeira Quanta bobeira